Meu nome é Gustavo Casado, tenho 23 anos, sou atleta da equipe Saldanha da Gama e da Seleção Brasileira de Patinação Artística. Sou bicampeão mundial, já fui campeão sul-americano, dos Jogos Sul-Americanos. É o meu esporte, é o meu trabalho hoje em dia. Eu acho que quando eu parar de patinar não vou conseguir viver sem. Hoje nós viemos até Santos para conversar com o Gustavo. Como que você entrou na patinação artística? Então quando eu era pequeno, minha irmã já patinava. Aí pediram para fazer um teste, eu sempre vim assistir os treinos dela. Aí eu comecei a patinar mais por causa dela. Aí quando eu tinha 8 anos eu comecei a treinar seriamente. Como que é a patinação nacional vista de fora? O Brasil, ele é um país forte, tem tradição? O Brasil já foi bem fraco na patinação, mas nos últimos anos tem melhorado bastante, nível mundial sul-americano. Então nos últimos anos a gente tem se destacado muito nisso. Você sofre algum tipo de preconceito pelo esporte que você pratica? O pessoal fala assim, ah, isso aí está de sacanagem, isso não é esporte, você anda de patinhas, garoto, pelo amor de Deus. Mas quando eu era pequeno, na escola, mas agora hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas não falam mais nada, mas quando eu era pequeno sim, sofria um pouco de burro. Tô morrendo de medo que eu não consigo ficar direito parado. Pra frear é só... Só colocar o freio aqui e arrastar, como você falou. Como se fosse freio com a roda, mas só com o freio. Só com o freio, tá. Então vou tentar ficar freadinho aqui, ó. Se cair é só colocar a mão primeiro. Quanto que pesa o patinho? Tu acha pesadinho? 2kg cada pé, depende. Agora eles estão fazendo cada vez mais material pra ficar mais leve, pra ser mais fácil pra gente na hora... Ó o par, segura. De saltar. Tá. E por que tem que ser esse patins, duas rodas na frente, duas atrás, e não um inline, que é muito mais popular, muito mais comum de andar? Popular na corrida. Esse é tradicional, já sempre foi, de há muitos anos atrás, como se fosse patinação no gelo. Ele dá mais estabilidade pra você fazer as manobras, os saltos. É bem mais seguro, o pé fica mais parado, o inline você pode machucar o pé porque balança bastante. Ele roda muito, se você cair mais pra lá, mais pra cá... Lá, a gente já torce o pé. Tá, entendi. Ó, na hora de saltar esse aqui... Esse braço aqui, costas paradas, não pode ir pra frente. Flexiona e salta pra cima. É, mas aí você fecha o braço. Tá. Na hora que saltar, ó, você fecha o braço e depois abre de novo. Abre na hora de cair. Isso. É, o problema é fazer andando, né? Andou um pouquinho, juntou o pé e vai. Pra cima. E enche o seu braço. Ó, melhor. Cara, eu vou tomar rola nisso aqui, eu vou me machucar nesse negócio. Vai fazer a mesma coisa e vai rodar pra cá e cair pra lá, andando de costas. Tanto faz do lado que eu rodar. Não. Você é canhoto? Sou destro. Ah, então pra lá. Então eu vou rodar assim. Isso. Mais uma vez aí, porra. E o medinho de cair, já logo de cá. Só não empina pra trás. Fecha. E rodou. Isso. Pé um pouquinho aberto. Tá. Aí, ó. Você tem que, ó, deixar o joelho um pouquinho, os dois pra dentro. Pro seu pé rodar assim, ó. Tá? Aí na hora que você vai rodar, você fecha os braços, ó. Pra você aumentar a velocidade. Você faz parecer tão fácil, né, Gustavo? Eu não saí do lugar. Você deu 200, as voltas eu dei meia. Tá aqui, ó. Desce e fica. Aí sobe. Não vai dar. Tem que deixar a bunda mais pra trás. Lá atrás, lá atrás. Ó, melhor esse. Ó, já quase desceu tudo. Ó, bom. Não caí. Não caí. Não caí. Gustavo, estamos devidamente vestidos, caracterizados. Pra competição. Essa é a roupa de competição. Sim. Quentinha assim, refrescante. Quentinha, grudadinha. Grudadinha. A roupa conta ponto na competição? Ela ajuda? Ajuda. Ela é avaliada? Não é que conta ponto, mas ajuda com a música. O tipo da patinação que você vai fazer ajuda bastante. Bom, vamos torcer para que nós, na nossa apresentação agora, conseguimos um 9.8. Um 9.9. Então, como vai funcionar? A gente vai fazer a apresentação ao mesmo tempo. O Gustavo vai fazendo as coisas, eu vou tentar imitar. Simples assim. Ele faz a parte bonita, direitinha, perfeição. E eu faço aquele negócio lá que vocês viram eu treinando. É isso. E o meu não gira, o meu não gira. O meu vai reto, só. Consegui sobrevivir a apresentação. Não cair. Gustavo, obrigadão. Valeu pela aula. Não fui um bom aluno, mas eu me esforcei. Foi. Pela primeira vez, tá bom. Tá ótimo. É mais ou menos, mais ou menos. Quando quiser, é só voltar e fazer mais aula. Meu Deus do céu, mas sem essa roupa que é quente demais. Sem essa roupa. E você aí, a gente se vê semana que vem. Que hoje, já foi. Acabou semana que vem, tem mais vida de atleta. De preferência, sem colar, né? Tchau. Tchau.